Galera, vocês estão prestes a ver o Buda botando medo em todos os deuses e ganhando o respeito de todos os telespectadores. Sério, não deu nem 5 minutos de aparição e eu já virei o maior fã dele. O Buda Sola. Sério, galera, que personagem da hora. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem o like, se inscrevam e vejo vocês na próxima.